Galo e Pavão, combina? Combina, só que o Pavão tem que respeitar que o dono do terreiro é o Galo. É o Galo. Quem faz bonito no terreiro com aquele rabo aberto lá é o Pavão. Cheio de cores. Cheio de cores, colorido. Eu espero que ele não tenha. Minas Gerais. O Pavão é que é o dono do terreiro. Juntou eu e eles aqui, nós temos oito brasileiros. Agora você sabe qual que é. Temos, vocês vão por um caminho complicado. Seis brasileiros, espera aí. O pessoal fala que o Pavão estava no terreiro reclamando da vida. Fala, pô, eu bonito aqui, eu bonito aqui e ninguém me vê. Aí diz Curubu reclamando. Aí eu vou aqui e todo mundo fica me gozando, porque eu sou feio, ninguém não sou bonito igual o Pavão. Aí os dois estavam tristes e falaram assim, pode piorar, porque nasceu o Peru, que é feio pra caramba e não voa. A coisa está complicada. Eu acho que vai ao Peru. Vamos voltar pro Pavão, que já está na Cidade do Galo. Isso aí, Léo. Muito jovem, Léo. Jogador com histórico de seleção. Uma pena que não agrega na Libertadores. Um jogador que trouxe muita polêmica antes da contratação, que exigiu que o Atlético montasse uma comissão, que acompanhasse a investigação daquela grave denúncia que havia contra ele na Argentina, focando apenas no futebol aqui em Minas Gerais. Tem tudo pra ajudar muito, principalmente porque ele tem a característica de jogar pelo lado direito, pode jogar por dentro, assim como o Pedrinho, pelos extremos do campo e por dentro também. Ajuda nessa situação de revezar o time nas competições. Ele vai falar que não está no esporte. Eu tenho jogado contra, e estive falando também com Mati, e lhe perguntou como era. E me disse que estava lindo, que o equipe era competitivo, que a Liga era competitiva, e que viniera para passarla bem e tentar fazer o meu e aportar o que mais puder. Sim, obvio, o que mais quero é competir, tentar chegar ao mais alto onde se puder e tentar que o Minas Gerais sempre estive lutando ali arriba, tentando aportar o meu e aportar para que o equipe este bem. E eu também posso dar esse salto para que o equipe me conheça, sepa como sou e tentar fazer o melhor aqui no Minas Gerais e tentar ganhar o que mais se puder. Eu sou um jogador que me gusta jogar muito pela esquerda, me gusta enganchar muito e pegarle ao arco, me gusta encarar, sou um jogador que me ajuda muito pela marca, e a verdade é que com isso me sinto muito bem e o posso fazer, assim que nada, me gusta, como te disse antes, jogar muito pela esquerda, tentar enganchar e pegarle ao arco. Está aí o estilo Pavão, é o que faltava ali depois das saídas e para reforçar? Pois é, e o Boi estava muito pobre, Léo, e agora a gente tem esses jogadores que atuam em mais oposição, vai agregar demais para o Toro, porque o lado mais frágil é sempre do treinador. E agora com o banco um pouco mais forte, como o Jair, que pode ir para o David de vez em quando, que custou meio queno, então ele fica mais tranquilo. Mas não na Libertadores, a zica no Atlético, no ponto esquerdo, é institucional, é institucional, sabe por quê? Por quê? Tem que suspender esse cara na Libertadores, quebrou os bebedouros do Mineirão, aí suspendeu, seis jogos, não pode jogar. O que o Atlético vai? Vai contratar o que? Para fortalecer na Libertadores, ele não pode jogar, tá? A Libertadores, a zica é isso. É igual o Cabeça do Barreiro, que falava mal de mim aqui no Terão Esporte, aqui é magrelo, branquinho, dá mole para o gordinho do lado dele, é frouxo. Agora o frouxo está lá no sofá dele, todo dia namorando a filha dele. Aliás, grande abraço, Leopoldo, para o Rodrigo, de Pedra Negra, que eu passei o aniversário entre rios esse fim de semana, grande abraço. Eu não sei quem está pior, a diretoria do Atlético que fez isso com o Pavão ou o Cabeça? É, o Cabeça. O Rafael, daqui até a final, projetando uma classificação do Atlético, o que o Gal não concorda, serão os jogos que o Pavão, quer dizer, não joga mesmo, mesmo se o Atlético chegar à final. É porque ele só pode jogar a partir do dia 18, então ele já perderia a próxima janela de inscrição, então ele não consegue pagar os jogos a tempo da final da Libertadores. Então, está fora, dificilmente o Atlético reverteria essa situação, né? A não ser que o menino... Ele não pode virar para lá e falar assim, foi brincadeira, não lembrou nada, não. Ele foi um dos poucos que não participou do negócio. Segurou o povo, segurou o povo. Ele segurou o povo na hora da briga. Tira o boletim de ocorrência. Tomou até a garrafinha do Sérgio Cleio. Nada que tira na cabeça isso. Quebraram o bebedouro, jogaram lá atrás do Sérgio Cleio de bota, mandou uma garrafinha. E é que o Roto Ledi não é bom no Brasil, não, mas ele é bom de pedalada, senhoras e de pedalada não é legal, não. No Brasil, então, pedalada é o melhor até o cargo, né, Leopoldo? Dá ruim, dá ruim. O Pavão já está treinando e a gente tem algumas imagens. Não é vídeo, é foto. Isso aí, Leopoldo, a turma já está treinando, o Pedrinho, o Gêmeos, principalmente porque com essa atitude do Galo de buscar jogadores em fim de contrato, o que os clubes fazem? Ah, você não vai ficar comigo, não? Então vai ficar um tempo na geladeira. E o Boca fez isso com ele. O Gêmeos já estava parado um tempo desde que veio da França. Então até dia 18, quando pode aparecer no BID, essa turma tem que correr, suar a camisa. O Torque falou que vai julgar quem estiver com fome. Acho que o Pavão está com essa vontade de mostrar futebol novamente. O Gêmeos está com essa vontade também. E o Pedrinho vem muito motivado para a volta dele no Brasil. Acho que nós somos engenheiros de obra pronta com o microfone em mãos, mas o Rodrigo Caetano acertou muito nessa janela de transferências, ao contrário da de janeiro. No Estadual Central, o meu treinador falava, vai jogar quem está com fome. Jogava todos os fome. Todos os fome. Ele falou que vai jogar quem está com fome. Não pode ser igual o Ronaldo, falou que foi com fome na porta. Mas quando tinha arroz doce na cantina. Eu adorava, ele podia me chamar para qualquer coisa. O Torino, mas o caso do Pavão não é fome, é sede, né? Que ele arrancou um bebedouro. O homem está uma mágoa do Ronaldo, ele voltou numa história antiga que o Ronaldo... Ai, ai, ai. Ele falou, estava com fome. Você falou, Ricardo.